Olá, você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, iniciamos a partir de agora mais uma edição extra, o programa que debate os principais temas do parlamento catarinense. É com grande prazer que eu volto a apresentar, falando aqui, claro, a partir de agora com os meus amigos, colegas, grandes profissionais, Marcelo Espinosa, da TVA ou, e também falando com Denis Luciano, da NSC TV de Criciúma. Marcelo Espinosa, um abraço, prazer de novo estar com você aqui. Abraço, Marcelo, abraço a quem nos acompanha pela TVA ou ao Denis também, por mais essa participação, e de novo aí vamos discutir os temas do parlamento logo nesse comecinho de ano lá na Assembleia. Grande Denis Luciano, que tá uma alegria só com o Criciúma na Série A. Denis Luciano, como é que você está, tudo bem? Tudo certo, tudo certo, Marcelo, tudo certo, Espinosa, tudo certo a todos que estão conosco na TVA. Agenda, pauta carregada hoje, né, Marcelo? Sem sobra de dúvida. Como sempre, a pauta está boa aqui no programa Edição Extra, você não pode perder, acompanha até o final. Bom, gente, o seguinte, o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, liderou aí uma reunião entre a comitiva catarinense, que está nos Emirados Árabes Unidos, e a Câmara de Comércio de Dubai. A organização Sem Fins Lucrativos existe desde 1965 e representa os interesses da comunidade empresarial em Dubai, apoiando o desenvolvimento de negócios. Na ocasião, Mauro de Nadal apresentou as potencialidades de Santa Catarina ao presidente da Câmara, Mohamed Ali Rashid Lutthar. Bom, ele reforçou, inclusive, o interesse do Estado na exportação e importação de produtos e tecnologias dos Emirados Árabes Unidos. Vale destacar que os Emirados Árabes Unidos já é um grande comprador de Santa Catarina. Se você pegar, por exemplo, carne de aves, eles são grandes compradores nossos também, são ótimos parceiros. O mundo árabe é um grande parceiro de Santa Catarina. Marcelo Espinosa, essa missão é importante por isso, porque nos aproxima um pouco mais de parceiros tão importantes que nós já temos e que foram construídos já há muitos anos. Com certeza, Marcelo. Santa Catarina tem essa tradição dessas missões, já nas últimas décadas, de buscar novos parceiros, de ampliar as parcerias que já existem com os parceiros com os quais o Estado negocia. O Dubai é um Emirado dos Árabes Unidos, é um Estado, como você disse, que já negocia bastante com Santa Catarina, mas a ampliação desse negócio interessa a ambos os lados. No caso dessa visita que o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, fez à Câmara de Comércio de Dubai, o objetivo foi justamente mostrar esse potencial de ampliação aqui em Santa Catarina e também fazer com que haja o interesse por parte do pessoal de Dubai em investir mais no nosso Estado. A gente tem que lembrar que essas missões têm obtido resultados positivos, práticos. Basta lembrar que houve uma missão no ano passado para o Panamá, numa conversa com a Copair Lines, uma companhia aérea, e resultou num voo diário que vai sair daqui em direção à cidade do Panamá, daqui em Florianópolis até o Panamá, a partir de junho. Isso sem falar, por exemplo, na abertura daquela representação consular da Itália aqui em Santa Catarina, que foi tema de uma viagem também de uma comitiva da Assembleia no ano passado à Itália. E se a gente for mais no passado, a gente lembra aí de Luiz Henrique da Silveira, de Raimundo Colombo, as missões que possibilitaram a abertura do mercado asiático, principalmente Coreia, principalmente Japão, para a carne e para a proteína produzida aqui em Santa Catarina, que trouxeram, essas missões trouxeram benefícios, e hoje a gente vê os resultados práticos disso já, que resultaram aí em crescimento expressivo da economia catarinense. Pois é, vale destacar, disse que você trouxe, né, Marcelo, sobre a Copa, por exemplo. Isso vai permitir que não tenha as pessoas que vão viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, já que a cidade do Panamá é um grande hub aéreo viário, então as pessoas podem sair de Florianópolis e ir até a cidade do Panamá e depois ir para os Estados Unidos. Ou para o próprio Panamá, ou para países ali da América Central, Caribe, enfim. Ou seja, aproximou bastante, né, e de fato, vale lembrar, você falou bem de Luiz Henrique da Silveira, quando trouxe o Bolshoi, quando foi à Rússia, ou seja, sempre tem, essas missões sempre têm bons resultados. E, Denis, inclusive os árabes vêm também à Santa Catarina, estão pelo menos prevendo uma visita à Santa Catarina, né. Ou seja, acredito que em loco aqui eles terão uma noção maior ainda das potencialidades de Santa Catarina. Você acha que isso pode aumentar a possibilidade de investimento árabe aqui? Bom, para que essa porta fosse aberta, era necessário ir até eles, né. A montanha não viria, nós que tínhamos que ir à montanha e fomos, né. Por isso, muito pertinente esse movimento, tanto o exemplo do Panamá, já com frutos, quanto agora esse do mundo árabe, que é extremamente promissor pela massa de recursos que lá existem e pela quantidade de oportunidades que aqueles investidores têm em mãos, porque eles dispõem do principal, o capital, e lhes falta recursos que nós temos. Então, a gente une as duas pontas, né. Quando, e eu digo isso com base em conversas que venho tendo com alguns que estão lá naquela comitiva, e eles dizem que a cada detalhe que é mostrado de Santa Catarina, do ponto de vista natural, principalmente o natural, o que existe aqui de potencial natural no nosso estado, já surpreende eles, porque é uma diferença gigantesca. Lá eles precisam fabricar cidades, construir o verde, precisam criar condições para ter acesso a um mar adequado. Aqui nós temos tudo isso de forma natural, já posta. Então, aqui basta investir, lá eles precisam construir. E isso tem sido percebido por eles lá, por quê? Porque nós fomos lá buscar esse investimento. Então, passou o tempo, né, que se tinha uma visão obtusa a respeito dessa ida ao mundo. É preciso ir ao mundo, por mais que exista informação de tudo em tudo quanto é lugar. É preciso bater na porta, levar bons projetos, bem construídos, bem argumentados, e, acima de tudo, que desperte em quem lá está a condição de ver aquilo como uma oportunidade de investimento, né? Ninguém está pedindo nada dado. E se parcerias forem fechadas, eles virão investir, ou seja, eles querem auferir recursos, querem resultados. E nós ganhamos o quê com isso? Movimentação econômica, dinheiro novo, perspectivas, infraestrutura. Então, só vejo aspectos positivos dessa ida. Se o governador não der uma de presidente, né, e falar algo que não deve, está tudo certo. Então, ele mantendo a linha atual do diálogo, na linha do que precisa ser negociado, só vejo frutos positivos, viu, Marcelo? É, apesar que eu acho que a fala do presidente, pelo menos com o mundo árabe, ajudou. A questão toda é a seguinte. O que é importante também dizer é que Santa Catarina há muito tempo busca grandes parceiros, por exemplo, para o setor de infraestrutura. E o mundo árabe, ele investe muito em infraestrutura, né? Daqui a pouco, quem sabe, poderemos ter parcerias, por exemplo, nas rodovias, quem sabe na tão sonhada ferrovia ali do Frango, com ligação ao Oeste, com direcionamento aos portos. Ou seja, Espinosa, esse sonho, né, e também uma realidade que é a necessidade de parceiros para a infraestrutura, sem contar com o dinheiro do Estado, porque o Estado não tem dinheiro para a infraestrutura, ou não quanto precisa, na verdade, quando se tem essa oportunidade daqui a pouco, e repito, mostrando a potencialidade de Santa Catarina, eu acredito que, quem sabe, aí teremos no futuro também uma boas parcerias com o dinheiro árabe aqui nas infraestruturas, melhorando as rodovias de Santa Catarina, a questão dos portos. Inclusive, também, já já eu vou falar sobre o Porto de Itajaí, mas antes eu gostaria que você falasse sobre essa questão. Você tocou num ponto importante, Marcelo, até porque o crescimento de Santa Catarina depende da ampliação da nossa infraestrutura logística. Porque nós temos um problema crônico em várias regiões do Estado, Alto Vale do Itajaí, mesmo no Grande Oeste, na chegada aos porcos ali em Itajaí, na Velhantes, a gente noticia isso diariamente, e é algo que, para que o Estado continue a crescer no ritmo que ele deseja, ele vai precisar investir nessa área. Ampliação de rodovias, construção de ferrovias, que é algo que se fala já há décadas e que nunca saiu do papel. A gente não sabe se é por uma questão política, se é apenas a questão financeira. É verdade que a questão financeira pesa muito, é muito custoso fazer rodovia, ferrovia, a questão da legislação ambiental é muito... Ela é exigente, ela exige que o gasto para a construção disso seja maior, a demora também. E, é claro, se houver possibilidade de investidores estrangeiros, seria você resolver matar dois coelhos com uma caja da só, usando um ditado popular. Você recebe investimento que o Estado, seja ele o Estado ou a União, não consegue dar conta, e, ao mesmo tempo, você cria condições para que a economia do Estado continue crescendo, porque isso é algo que é discutido sempre ali na Assembleia, é a preocupação de alguns parlamentares com relação ao estrangulamento da nossa infraestrutura, em especial na região do Alto Vale do Itajaí. Basta ver o que aconteceu agora, né? Há mais de uma semana rompeu ali um trecho da 470 em Rio do Sul, e olha o caos que isso provocou. Já é difícil com a rodovia naquele Estado. Sem a rodovia, complica ainda mais. Verdade. E, Denis, olha só, em Dubai também foi falado sobre a questão dos portos, né? Por exemplo, no segundo dia, a comitiva já foi visitar o nono maior porto do mundo, que é o Jebel Ali Port. Ele foi considerado, então, o nono maior porque tem uma movimentação de 14 milhões de containers ao ano. E olha aqui, eu achei interessante um dado aqui. A liberação de um container leva de 15 a 30 minutos apenas, né? Não tem toda aquela burocracia que tem aqui. Por quê? Porque se adianta todo o processo de nota fiscal, os fiscais já dizem o que querem inspecionar. Ou seja, é um processo muito rápido e tem que ser assim, porque, para vocês terem uma ideia, ele atende cerca de 3 bilhões de pessoas em diferentes continentes e conta com 10 mil empresas, todas movidas à energia solar. É impressionante a tecnologia dos Emirados Árabes e daquela região do Golfo ali. Agora, o que é interessante para nós é que eles mostraram interesse, ou seja, eles disseram assim, olha, já estamos de olho nos portos de Santa Catarina e demonstraram interesse no porto de Itajaí. Porque nós temos, e aí volta um pouco do que eu disse antes, nós temos algumas circunstâncias aqui que nos favorecem a isso, né? Se não vejamos um porto naquela região, além de depender do que importa, o que ele exporta, né? Petróleo, o que exporta-se por lá, né? Nós temos muito mais o que exportar por aqui e temos tantos acessos quanto os de lá, do ponto de vista da natureza, oceanos, enfim, os canais naturais para isso. O que nos falta aqui é uma logística melhorada, né? Então, eu penso que um investidor árabe olha para o nosso estado, olha para o porto de Itajaí, por exemplo, e vai ver os potenciais que são evidentes que existem e que falta investimento. Ele vai dizer o seguinte, tá, mas essa carga chega como aqui? Por essa estrada aqui, comparada com as delas lá? Então, eu vejo uma condição de um investimento em cadeia sendo captado, né? De ter o aeroporto como um fator terminal, literalmente, mas num mix de atração com rodovias, ferrovias, enfim, tudo isso requerendo a mesma linha de investimentos em capital. Eles têm, e vejam que o exemplo que você traz, Marcelo, ele é muito concreto no sentido do que também falávamos antes, que eles não são apenas meros especuladores com fortunas em mãos para canalizar para onde bem entenderem. Eles são investidores. E esse grande porto é a grande prova disso, de que eles investem, eles não dão mole, né? Eles vêm com tudo. Eles botam para quebrar. Ou seja, é o melhor parceiro possível para a hora, pensando nas circunstâncias, por isso que Santa Catarina faz bem, e eu vejo com otimismo esse movimento agora me preocupa. Um dos aspectos que você coloca aí, nós temos uma base legal aqui no Brasil, tão complexa, tão amarrada para absolutamente tudo, que eu temo que até isso possa atrapalhar. Até nesse tipo de atração de investimentos, a nossa gigantesca burocracia de difícil explicação para esses estrangeiros possa ser um empecilho. É só aí que eu fico um pouco preocupado efetivamente, viu, Marcelo? É, mas quem sabe eles também não servem de ponto de partida para uma mudança de paradigma e quem sabe a gente consiga fazer com que haja uma melhoria nessa questão também. Porque quanto mais rápido você libera uma carga, você torna esse porto cada vez mais produtivo. Ele tem mais capacidade de produção, ele tem mais capacidade de exportação, de atracamento de navio. Ou seja, acaba fazendo com que o ambiente se torne muito mais rentável. Então vamos torcer para que isso aconteça. Bom, na verdade, o fim dessa burocracia excessiva em todos os setores, ele faz com que as atividades se tornem mais rentáveis. Agora, só para destacar que a Deep World deve entrar na disputa para a concessão do Porto Itajaí, o que deve ocorrer em, no máximo, dois anos. Dois anos parece muito, mas para esse tipo de negócio é esse tempo mesmo que leva. Agora, uma outra questão que o Marcelo tinha falado antes também, voltando ao primeiro assunto sobre essa viagem, ele lembrou bem da questão da Copa no Panamá. Nós tivemos também, eles também tiveram uma conversa com as empresas, a Emirates, enfim, duas empresas para poder, quem sabe, costurar um voo direto de Santa Catarina. Eu não acredito que vai ser um voo direto, talvez daqui a pouco com uma escala em São Paulo, alguma coisa assim, mas já partindo daqui também, seria muito interessante também. Imagina um voo daqui direto para a Ásia, daqui a pouco com escala na Europa. Ou seja, Santa Catarina se desenvolvendo, inclusive até saiu agora uma pesquisa que Santa Catarina é um dos principais, o aeroporto de Florianópolis é um dos principais em recebimento de turistas estrangeiros. Então, ou seja, é mais um movimento importante para ampliar esse tipo de movimento aqui em Florianópolis, e pelo Estado também. Olha, é interessante essa sua colocação, Lula, porque o Estado tem, o nosso aeroporto de Florianópolis tem se destacado muito nessa questão. Você mesmo acabou de citar esse levantamento que saiu recentemente, indicando que depois do Rio de Janeiro e depois de Guarulhos, o aeroporto de Florianópolis é o que tem o maior número de passageiros internacionais, superando Brasília, superando Viracopos, que, por exemplo, é um grande hub ali da Companhia Aérea Azul, que tem voos, inclusive, para a Europa e para os Estados Unidos. É claro que, num primeiro momento, a vinda de um voo daqui direto para os Emirados Árabes Unidos parece ser um pouco distante, porque dependeria... A Emirates, por exemplo, que é uma das principais companhias que atua nessa ponte aérea, Brasil e Dubai, ela tem aeronaves imensas, o custo de passagem é maior. Não sei se, dentro do formato de modelo de negócio que eles atuam, se haveria condições de trabalhar aqui. Eu sou leigo nesse assunto, estou fazendo aqui um... Não, mas é bem pertinente o que você fala, é bem realista. Mas, assim, seria realmente fantástico para o Estado ter, por exemplo, um voo direto para os Emirados Árabes Unidos, até porque o aeroporto de Dubai é um dos principais hubs do Oriente Médio e da Ásia. De lá você pega voo para a Índia, você pega voo para a China, mesmo para a Europa, que para a gente não compensaria, mas para algumas regiões ali do Sudeste Asiático, da China, é a porta de entrada vindo do Brasil. No caso aqui do aeroporto de Florianópolis, tem uma colocação que eu achei bem interessante, que já foi tratada. Uma das estratégias para, de repente, trazer mais voos internacionais para cá é diminuir um pouco as quantidades de voos. Isso já foi dito, inclusive, pela administração do aeroporto de Florianópolis, diminuir a quantidade de voos que hoje sai, por exemplo, de Chapecó, de Joinville, de Jaguaruna, para São Paulo, para Guarulhos ou para Campinas, que são hubs para voos internacionais. Mas eu acho que essa possibilidade é pouco remota, até porque a gente sabe que essas regiões necessitam desses voos diretos para São Paulo, não só para negócios, mas para outros, ou até para turismo. E da forma como o aeroporto de Florianópolis vem trabalhando nos últimos tempos, nós devemos ter notícias positivas nos próximos anos. Já existe essa expectativa já há algum tempo de um voo direto para a Europa saindo daqui. Outras capitais já contam com isso. Não é difícil para Florianópolis obter isso, porque nós temos aqui um público potencial muito grande. Até se a gente partir do princípio de que vem voos de outros países da América do Sul para cá, esses voos podem, esses passageiros podem também utilizar a Florianópolis como uma espécie de porta de saída para outros destinos do mundo. Perfeito. Pessoal, nós vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje. Já já voltamos com a edição extra desta semana com Marcelo Espinosa e Denis Luciano. Fique aí que já já voltamos. Intervalo é rapidinho. Muito bem, estamos de volta com a edição extra desta semana. É o programa que debate os principais assuntos do parlamento catarinense. Você sabe, todas as sextas-feiras, com reprise aos finais de semana, você tem o Edição Extra aqui na TVA. E, claro, faço convite também para você acompanhar toda essa grande programação da TV da Assembleia Legislativa. No Edição Extra desta semana estão comigo aqui Marcelo Espinosa, da TVA e também Denis Luciano, da NSCTV Criciúma. Pois bem, gente, olha, a Universidade Gratuita foi aprovada no ano passado, já começou a funcionar, mas ainda, claro, tem uma necessidade muito grande de discussão ainda sobre o projeto. Pois bem, a realização e o projeto, eu digo, o projeto já foi aprovado, já virou lei, mas eu digo sobre o programa em si. Pois bem, a realização de audiência pública para tratar do programa, a ideia é que se faça aí algumas conversas sobre esclarecimento, sobre o que está acontecendo com o programa, sobre algumas dificuldades, algo que pode ser aprimorado também. E essa é a intenção da Secretaria de Estado da Educação de promover, inclusive, também cursos profissionalizantes, e por isso quer incluir na pauta também. Pois bem, um dos requerimentos de autoria da presidente do Colegiado de Educação, a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, trata da realização de uma audiência a ser realizada de forma híbrida. Já o deputado Mário Mota, do PSD, que é o vice-presidente da comissão, apresentou requerimento com o objetivo de melhorar a segurança no ambiente escolar por meio de uma plataforma de inteligência artificial, reconhecimento facial e de voz. A deputada Luciane lembrou dos desafios do Plano Nacional de Educação, que tem como meta triplicar as matrículas no ensino médio, profissionalizante até o fim de 2024. E o deputado Marquito, por sua vez, do PSOL, falou sobre as condições físicas e materiais das unidades escolares da Grande Florianópolis. Então, esse é um requerimento aí feito pelos parlamentares, para que possam discutir o que é melhorias no programa. Na sua opinião, Marcelo, Esse é um programa que ainda vai precisar de muita discussão para se chegar aí ao modelo ideal? Vai precisar de ajustes, ajustes já estão ocorrendo. Basta lembrar que no começo do ano foi sancionada a lei aprovada no ano passado pela Assembleia que restringe os recursos da Universidade Gratuita a cursos presenciais. Não pode mais ser curso à distância, é a D. E já no final do ano passado, Marcelo, a presidente da CAF, a reitora da Unesco, Luciane Sareta, trouxe informações, Sareta, me está dizendo, trouxe informações sobre sugestões de alterações para o programa. Até porque foram detectadas aí algumas situações como uma concentração dos recursos do programa no financiamento de bolsas de estudos para o curso de medicina. Não há nenhum problema em formar médicos. Aliás, pelo contrário, o Estado precisa, o país precisa da formação de médicos, senão não haveria necessidade, por exemplo, de fazer programa para chamar médicos de outros países. Mas é interessante para o Estado como um todo que esse recurso seja melhor distribuído, que não haja tanta concentração em um único curso, até porque a quantidade de pessoas beneficiadas tende a diminuir. E esses ajustes que passam também, por exemplo, pela questão de priorizar o índice de carência como critério para a concessão da bolsa, eles vão ser feitos à medida que o programa realmente for andando. É um programa que está no começo, não completou nem um ano. No semestre passado, no segundo semestre do ano passado, tivemos o começo dele. A tendência agora é ampliar o número de bolsa já a partir desse ano. Essa era a previsão do executivo no texto do projeto de medicina que foi encaminhado para a Assembleia e aprovado pelos deputados. E essa audiência que a deputada Luciana Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação da LESC propôs, vai nesse sentido, de colher da comunidade de quem é beneficiado, de quem pode ser potencialmente beneficiado pelas bolsas, sugestões para justamente aprimorar esse programa. Essa é a função da Assembleia, ouvir a comunidade, ouvir a população, e nesse sentido essa audiência será realizada. Ainda temos que definir a data, o horário local, mas como vai ser uma audiência híbrida, ou seja, vai ser também feita de forma online, qualquer pessoa em qualquer ponto do Estado vai poder participar. Pois é. Uma das preocupações, eu até acompanhei algumas das discussões na comissão, é sobre a questão também de possíveis fraudes. Essa é uma preocupação muito grande que se tem e que vai ser discutindo mecanismos, inclusive. Eles até vão criar um canal para denúncias também, para que se possa descobrir possíveis fraudes. Que é relacionado ao quê? Há pessoas que não teriam o direito de ter acesso ao programa por ter uma condição financeira melhor e acabam tendo por algum motivo. Queria que você falasse também sobre isso, Denis. Então, Marcelo, o programa sofreu de um problema sério desde o princípio, que foi a velocidade para algo que não poderia ser tão rápido. E agora a audiência se vê necessária como um breque de arrumação, um rearranjo, em cima de um programa que o seu mérito é indiscutível. Mérito é indispensável. Eu diria que o Estado se coloca numa obrigação que legalmente nem lhe compete, justamente sedento de promover esses jovens que estão, com o passar dos anos, vencendo as próprias escolas que o Estado mantém. É uma questão de continuidade e de progressão de carreira desses jovens e de garantia de algo mais ágil para esse futuro tão ansiado por esses jovens. Acontece que o Estado, já dispondo de alguns dispositivos para isso, como as ferramentas anteriores, os programas anteriores e também a sua instituição de ensino que promove essa faixa de educação, o Estado acabou se associando a um sistema poderoso, que é o sistema CAF, mas que juntou problemas, como, por exemplo, essa possibilidade de fraudes, que infelizmente é algo que vai muito além de toda a fiscalização que as instituições monitoradas pelo Estado podem fazer. Então, agora, é hora de rearranjar os problemas vários que foram identificados e, olha, tem dirigentes de instituições de ensino que estão associadas ao programa, já tive contato com alguns deles, que estão preocupados com isso, com essa perspectiva das fraudes, algumas que eles já identificaram com o passar dos tempos e também com a relação econômica efetiva, ou seja, o dinheiro cai na conta. A preocupação é essa, de prestar o serviço e o dinheiro cair na conta. As instituições estão preocupadas já com isso, com esse fluxo, que isso siga uma disciplina e não caia naquela vala comum de governos em relação ao empurro aqui, ajeita ali, ajeita acolá, porque são instituições que prestam serviços comunitários e também privados, ou seja, estão acostumados com uma outra pegada, do ponto de vista financeiro. Então tem muita coisa a arranjar e creio que a audiência pública será importante para isso. Descobriremos muitas coisas, porque as próprias instituições, Marcelo, estão elencando, identificando problemas e tentando, de alguma forma, levar. A audiência será uma prestação de serviço nesse sentido. Sem sobra de dúvida. E junto a isso, até a sugestão da deputada Luciane Carminati, ela até falou dos desafios do Plano Nacional de Educação, que tem como meta triplicar as matrículas no ensino médio profissionalizante até o fim de 2024. Uma preocupação que foi demonstrada pela deputada quando teve a discussão desse projeto era justamente sobre que não fossem afetados os recursos para o ensino médio, para as obrigações reais do Estado. Marcelo, você acredita que o Estado conseguiu equilibrar e não vai afetar, por exemplo, os investimentos que obrigatoriamente ele tem que fazer? A gente vai ver no decorrer desse ano, né, Marcelo? Eu acredito que a Assembleia tem um papel fiscalizador muito forte nesse aspecto, principalmente nessas duas áreas, saúde e educação. No ano passado, tanto a Comissão de Saúde quanto a Frente Parlamentar da Saúde bateram forte na questão de uma possível redução do orçamento dos hospitais pilantrópicos para esse ano. A situação foi contornada depois. e nesse ano vai ser a mesma coisa com relação não só à saúde, mas principalmente à educação, que é o tema que a gente está tratando agora. Realmente, a gente tem que entender que por mais que haja uma boa intenção e o mérito é reconhecido do governo do Estado em querer criar esse programa universidade gratuita, você tem que cuidar de toda a cadeia. E de forma original, nessa cadeia, quem tem a responsabilidade pelo ensino médio é o Estado. cabe ao Estado responsabilidade principal com relação ao ensino médio, não ao ensino universitário e também ao ensino fundamental que hoje já é mais responsabilidade dos municípios. Muito bem. Bom, gente, também, continuar falando de educação aqui, o deputado Mário Mota do PSD, ele apresentou também uma preocupação com a melhoria da segurança no ambiente escolar, ele até sugeriu aí uma plataforma de inteligência artificial que faz o reconhecimento facial e de voz. Essa é uma preocupação constante, né? Desde que aconteceu lá em Saudades, Blumenau, aumentou aí a necessidade de segurança, o governo do Estado chegou até a criar aquele projeto para ter policiais inativos nas escolas, não deu muito certo ainda o projeto, essa é a realidade, né? Vocês acham que a tecnologia dessa forma conseguirá ajudar também a dar mais segurança? Ou vocês acham que realmente o que vai dar segurança mesmo para as crianças, adolescentes, é a presença de policiais, de seguranças no local? A tecnologia tem que ser chamada para esse jogo, ela tem que ser posta no jogo, ela tem que ser aproveitada de alguma forma, então, por aí, a ideia do deputado Mário Mota, até conversei com ele outro dia a respeito disso, ela é pontual, ela é possível. Agora, vai muito além disso, a gente olha com preocupação e por isso que eu particularmente reconheço isso, eu tive uma reserva inicial à universidade gratuita justamente por entender que na real missão do governo prioritária nós tínhamos muitas carências ainda a suprir, mas como uma situação leva a outra, aí acaba que se desencadeia numa causa maior, mas ainda assim, quando a gente fala em segurança de escolas, nós temos uma falta de uniformidade na estrutura física dos ambientes escolares. Cada escola é muito diferente da outra e isso não poderia acontecer, porque nós estamos tratando de estruturas públicas com o mesmo fim, claro que algumas serão maiores, outras menores, outras urbanas, outras rurais, outras com mais alunos, outras com menos, mas nós deveríamos ter linhas gerais no tocante a aspectos técnicos determinantes, como a segurança, que preponderassem em todas elas ou na maioria delas e não esse recorte improvisado que nós temos hoje, que é um improviso, nós temos escolas de porte A, B e C que cumprem a mesma missão em cidades semelhantes, próximas, vizinhas e que não contam com uniformidade estrutural. Então, penso que aí já seria um caminho. O investimento na uniformidade estrutural, porque uma política de segurança para uma valeria para todas e, na verdade, hoje tem escola que precisa mais, que precisa menos, tem escola que tem muro, tem escola que não tem, tem grade, não tem, tem escola que tem internet em condições, não tem. Então, um projeto sábio como esse do deputado Mário, ele daqui a pouco fica de difícil a aplicação justamente por conta disso, entendeu? As condições entre as escolas são muito distintas umas das outras, então nós precisamos, na verdade, de um investimento em massa, em infraestrutura de escolas, para então falar numa qualificação da segurança delas, porque, por vezes, Marcelo, do jeito que nós temos muitas escolas aí, empregar inteligência artificial para fazer a segurança daquele ambiente escolar seria o mesmo que colocar a melhor gasolina do mundo numa carroça, sabe? A gente precisa tornar as coisas compatíveis, então temos investimentos anteriores a isso a serem feitos. Eu entendo que qualquer iniciativa no sentido de tentar melhorar o ambiente escolar, principalmente com relação à segurança, é bem-vinda e com a ajuda da tecnologia, então, nem se para. As ponderações aí do Dênis são pertinentes com relação aos problemas estruturais que nós temos em muitas escolas. Esse é um assunto, por exemplo, que veio também essa semana na Assembleia, o deputado Marquis trouxe, que recebeu em seu gabinete queixas com relação à situação de escolas estaduais da grande Florianópolis com relação a problemas de limpeza, infraestrutura, falta de ar-condicionado e o desafio é enorme, a gente tem que realmente olhar para todos os lados, porque não adianta só pensar na questão da segurança escolar se o ambiente escolar não é o mais favorável, não é o mais acolhedor, não é o mais adequado para o estudante. Bom, gente, vamos falar também agora sobre uma reunião de uma comissão que abordou as relações comerciais e tecnológicas para o empreendedorismo no Estado e um hub de empreendedorismo, relações entre Brasil e Portugal, Brasil e Israel e projetos e dificuldades na área de maricultura foram as pautas discutidas na primeira reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Alesc. De autoria do deputado Jair Mioto do União Brasil que preside a comissão, o requerimento trata de convites para participarem de reuniões posteriores, empresas e entidades, a empresas e entidades. Uma delas, ainda sem data definida, será com um hub de empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação a fim de escorrer sobre a economia azul, o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico. Essa aqui é uma pauta ainda pouco difundida, né, Denis, aqui no Brasil e é importante a Assembleia levantar esse tema, com certeza, até porque há um setor que realmente ele já existe, ele já movimenta um bom movimento econômico, mas ainda pouco trabalhado, pouco discutido no país. É, e nós temos diversas ferramentas para fomentar isso e a LESC ao permitir esse tipo de discussão, ela acaba ajudando em algo muito importante para quem pode se beneficiar desse tipo de investimento dessa perspectiva, que é aquele que está lá na ponta trabalhando e daqui a pouco fazendo algo que se encaixa nessas políticas e nem sabe disso. E nós vivemos um momento em que a informação de tanta que é, ela não chega em quem precisaria chegar para que o empreendedorismo se aprofunde. Então, o empreendedorismo, ele depende desse encadeamento de estrutura, políticas e informação. Quem vai se beneficiar dessas políticas, e não estamos falando aqui de pessoas físicas, estamos falando de pessoas jurídicas que vão aquecer a economia, que vão gerar emprego, que vão pagar imposto, que por menores, por mais unitários que sejam, eles têm o objetivo de não serem unitários sempre, todos eles querem crescer. Então, fomentar o empreendedorismo é um ganha-ganha extremamente moderno, mas que depende de legislação e depende de orientação, depende de informação, trazer para a formalidade aqueles que estão na informalidade, creio que é uma missão das políticas de empreendedorismo na atualidade, e isso passa por o que? Informação. Porque muitas vezes essa gente nem sabe, essa gente está aí batalhando com as poucas ferramentas que tem e não sabe que pode daqui a pouco na formalidade ter acesso a um financiamento adequado, pode, encarando a burocracia que é inerente do aspecto de fazer acontecer no Brasil, de empreender no Brasil, dando conta da burocracia, tirar benefícios disso, como captar investimentos, como ampliar o negócio, como buscar um financiamento. Então, Marcelo, creio que o que falta para o empreendedor catarinense brasileiro é informação, porque oportunidades a gente tem. Até porque a gente tem que entender o potencial que nós temos no Estado nessas áreas que foram aí trazidas, foram apontadas pelo Denis Luciano. No caso aqui, a Assembleia, particularmente a Comissão de Economia, ela já vem já desde o ano passado muito mais ativa nessa questão. Ela realiza praticamente semanalmente reuniões com lideranças empresariais, com investidores, no intuito realmente de trazer esses debates, de ver quais são as necessidades, quais são os gargalos, quais são os potenciais mas basta ver que nós já tivemos, por exemplo, uma reunião que tratou muito da questão da implantação do 5G aqui em Santa Catarina e a Comissão ficou em cima dessa questão e hoje o 5G já é uma realidade em várias cidades do nosso Estado, pelo menos nas principais. E realmente fazendo também esse intercâmbio com outros países, essa possibilidade de você ter reuniões com câmaras de Israel, apesar infelizmente do recente ocorrido ali do incidente diplomático que tivemos com Israel e também com Portugal e são sempre parceiros aí que podem colaborar muito para a economia do nosso Estado. Está gostando do assunto? Está gostando dos assuntos na verdade? Pois é, tem muito mais no próximo bloco. Vamos ao intervalo e eu continuo com Marcelo Espinosa e Denis Luciano. Já já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco da edição desta semana do programa Edição Extra. Como sempre, quero agradecer a sua audiência. Programa Edição Extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. Aqui na TVA também você pode assistir através do YouTube também na página da Alesc. Estão comigo hoje aqui Denis Luciano da NSC TV Criciúma. Criciúma que está deixando o Denis Luciano muito feliz. Está na Série A contratando jogador de fora. Né, Denis? E também Marcelo Espinosa. Marcelo, eu não sei se o Marcelo é Havaí ou Figueirense. Não sei se ele está feliz ou triste. Né, Marcelo? Quem é que você é? Eu não sou nenhum dos dois, Marcelo. Não sou nenhum dos dois? Como assim? Tu não gosta de futebol? Nenhum dos dois times me cativou. Ah, é? Eu sou mais torcedor da Chatecoense antes, inclusive, daquela tragédia que aconteceu. Antes eu já era torcedor do Chatecoense. Agora você me deixou feliz. Prazer. Vamos uma hora dessa na Arena condar a torcer para a Chatecoense. Mas muito bem, gente. Estou com essas duas feras aqui discutindo as principais pautas da semana no parlamento catarinense. Pois sabe, uma hora a gente discute aqui sobre futebol também, né? Trazer aqui os times catarinenses. Pois bem, brincadeira à parte, vamos falar de um assunto muito sério. Há muitos anos se fala aí do combate a essa má prática, essa prática criminosa que é a farra do boi. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia aprovou o projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada às pessoas que participam da farra do boi em território catarinense. Até porque é o seguinte, mesmo que com lei, com proibição, parece que o pessoal aí não se conscientizou ainda. O pessoal não está nem, muita gente não está nem aí ainda. Então vai doer no bolso e tem que também responder criminalmente. A iniciativa altera a lei que regulamenta a aplicação de penalidades a praticantes da farra do boi em Santa Catarina. A proposta aprovada pelo colegiado aumenta de 10 mil para 20 mil reais o valor da multa cobrada aos promotores e divulgadores dessa prática criminosa. Pois bem, já os participantes, os que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte dos animais e proprietários de imóvel privado que permita a farra do boi estão sujeitos a multa de 10 mil que ainda pode aumentar ainda mais. O projeto de lei foi aprovado aí seguindo a proposta do deputado Márcio Machado do PL que justificou a necessidade de aumentar o valor da multa aplicada pois, embora proibida, a farra do boi continua sendo realizada em várias cidades de Santa Catarina. Marcelo, o que fazer para o povo se conscientizar que não tem nada de cultural mas sim de crime nessa prática da farra do boi? Infelizmente uma das saídas Marcelo é essa que esse projeto de lei propõe se a pessoa não vai pelo amor ela vai pela dor no caso a dor no bolso se a pessoa não entende de forma consciente de que não é porque é uma tradição cultural como você disse que a gente tem que mantê-la nesse formato tem coisas absurdas que a cultura não justifica é uma tradição não justifica você manter e a farra do boi é uma dessas então o caminho é realmente ir pela questão do bolso e a Assembleia nos últimos anos ela tem frequentemente alterada a legislação que trata da questão da farra do boi e de outras questões envolvidos com maus tratos animais para aumentar as penas aumentar as multas para ver se realmente a gente consegue diminuir principalmente essa questão da farra do boi assim é nítido que houve uma redução a gente percebe porque havia uma época que era praticamente diária essas matérias na televisão sobre essa prática e a situação diminuiu muito felizmente mas ainda a gente tem algumas coisas a coibir e esse projeto de lei que agora já está pronto para ser votado em plenário ele passou por várias comissões a comissão de segurança pública que o aprovou nessa semana era útil agora ele já pode ir para o plenário para os deputados votarem aprovando ele segue para o governador o governador certamente deve sancionar e aí vira lei para endurecer essas multas contra quem não só contra quem pratica mas contra quem permite que isso ocorra contra quem transporta o animal como quem participa mesmo que de forma não muito ativa ou seja se a pessoa for vista vai sobrar para ela muito bem Denis e aí na sua opinião também esse valor aqui está de bom tamanho podia ser mais podia ser uma penalidade mais dura olha eu acho pouco eu acho pouco pelo seguinte eu não consigo encontrar uma explicação plausível para eventos dessa natureza são eventos criminosos são eventos que atentam de uma forma muito violenta contra os animais ou seja ferem uma série de dispositivos legais que até há poucos anos não existiam é uma prática medieval uma prática que infelizmente tem defensores que são discretos na defesa tanto é que eu vivo em uma região aqui que não tem nada parecido por sorte agora eu fico imaginando nas regiões onde isso Marcelo tem mais destaque de que forma que se divulga isso de que forma que se chama para um evento desse é que se chama ou ele acontece meio que naturalmente por uma osmose das pessoas assim de qualquer forma alguém está à frente disso alguém organiza isso alguém seleciona esse animal para isso alguém organiza escolhe o espaço para isso então existem responsáveis e por isso que as penas precisam ser mais pesadas a fiscalização tem que estar lá presente tem que estar cadeia para essa gente tem que haver algo efetivo em termos de colocar em prática a legislação que existe porque nós temos N regramentos que vão muito além desse que está posto aí e que tornam severas punições porque estamos falando de maus tratos a animais que de uma forma muito humilhante são expostos a algo degradante medieval e sem justificativo então não vejo uma forma de justificar isso olha porque é uma tradição cultural ok vencida superada de tempos outros que não tem espaço na modernidade não consigo ver qualquer lógica nesse tipo de evento viu Marcelo sabe que um tempo atrás quando eu estive na Espanha agora eu não vou saber ao certo se é em todo o país mas uma boa parte do país já não se permite mais as touradas não se fazem mais as touradas ou seja então a discussão é por uma questão cultural o pessoal entendeu que o bem estar animal que acabar com a crueldade se sobrepõe a qualquer tipo de entre aspas cultura seria uma cultura o que? da morte? cultura da dor? e a mesma coisa eu não vejo sentido algum na farra do boi a não ser provocador morte machucar as pessoas também que participam e se elas se machucam é porque elas se colocaram em risco porque não deveriam estar incentivando esse tipo de evento então é isso mesmo merecem todo o rigor da lei e que cada vez seja mais dura para que essas pessoas que se envolvam em qualquer nível com esse tipo de criminalidade paguem e aprendam que não se pode fazer esse tipo de coisa e é interessante que esse tipo de assunto ele chama atenção para algumas questões culturais que precisam mudar mas por exemplo a questão das rinhas de galo que você vê muito no interior acontecer né e aí esses tempos eu estava conversando com uma pessoa disse não mas o meu pai tinha um galo lá cuidava ou seja preparava ele para participar mas como assim gente né ou seja não há um tipo um pingo de humanidade nisso então tomara que esse projeto sirva de exemplo daqui a pouco para outros tipos de maldade e crueldade contra os animais né Marcelo quem sabe também esse pessoal que trabalha com rinha de galo rinha de cães também que absurdo gente possam também ser cada vez mais penalizados é eu acredito que essas tradições elas vão sendo mantidas aí passando de geração para geração mas é preciso que haja um trabalho de conscientização no sentido da gente botar um fim nisso né você falou de rinha de galo nós sabemos também que tem às vezes situação que bota-se cães para brigar ou para correr ou para fazer competições aí que eles morrem por exaustão não tem cabimento mais essas coisas as pessoas poderiam até argumentar realmente essa questão da tradição que era uma coisa lúdica vamos dizer assim do passado mas hoje tem tantas outras opções mais interessantes menos cruéis para você fazer no dia a dia do que colocar dois seres vivos aí para brigar independente de ser senciente ou não se discute muito essa questão Santa Catarina por exemplo aprovou lei que considera cães e gatos seres sencientes ou seres sencientes até porque os especialistas dizem que são exato e cada vez mais apesar de alguns exageros a gente não pode esquecer isso os animais estão cada vez mais incorporados ao nosso dia a dia são pessoas são consideradas pessoas da família em que pese haja alguns exageros às vezes existe uma tentativa de se humanizar também o animal que é um equívoco mas isso aí é uma outra questão mas o tratamento digno para qualquer animal ele é essencial e no caso a legislação aqui em Santa Catarina ela tem sido alterada com uma certa frequência não só para garantir mais direitos aos animais mas também para coibir a questão dos maus tratos muito bem Denis na sua opinião também daqui a pouco quem sabe essa lei serve como uma possibilidade ou como uma oportunidade também para punir quem comete esses outros tipos de crimes as quais o Marcelo falou aqui por exemplo a rinha de galo que foi mencionada ela é uma tradição que persiste ainda existe vez por outra a gente tem a polícia flagrando algum lugar algum recúncavo que geralmente de fato são em lugares mais discretos pelo menos isso em que se pratica isso mas vejo sim que esse tipo de legislação oferecendo uma rigidez ela tem esse caráter educativo que é essa questão agora ter um caráter educativo e aí pensando em futuras gerações vejam um exemplo dado e é muito comum o filho conheceu por intermédio do pai que tinha lá o galo e tal e aí depois gostou continuou enfim nós precisamos romper essa cadeia porque essas pessoas que vêm disso e convivem nesses ambientes em que se apregou a esse tipo de jogatina porque isso é uma jogatina que explora a vida dos animais essas pessoas entendem que isso é correto e que está tudo bem está tudo certo e sempre foi assim e vai continuar sendo não conseguem perceber essa mutação cultural dos tempos e de fato hoje em dia tem tanta alternativa de entretenimento que você não precisa mais sacrificar um animal qualquer que seja um cão um galo ou um boi enfim para que se divirta ache outras formas para isso e deixe os animais terem as suas existências porque hoje nós vivemos um outro tipo de sociedade que não contempla mais esse tipo de coisa que tinha uma certa normalidade algum tempo então se a questão é educativa legislação pesada e trabalho educativo que aí passa por o que? Consciência levar para o ambiente escolar levar para o ambiente universitário levar para a mídia colocar incansavelmente na televisão no rádio na web enfim fazer um trabalho de conscientização no sentido de dizer é errado ponto vamos acabar com isso vamos juntos superar esse tempo medieval e dar aos animais a qualidade de vida que eles merecem essa é a nova perspectiva é uma questão macro de educação e passa por legislações rigorosas com certeza eu lembro que quando a Lesk discutiu por exemplo essa questão dos cães de corrida que o Marcelo bem lembrou houve todo um argumento de alguns parlamentares dizendo assim não, mas tem todo ali uma estrutura tem os donos desses cães o que os donos desses cães vão fazer são cães caros ou seja olhando a questão como se fosse um produto não como se fossem seres vivos então vê que a sociedade ainda precisa evoluir muito na questão da sua visão em relação aos animais gente agora é um assunto que também está preocupando muito inclusive entramos em situação de emergência a questão da dengue o avanço da dengue em Santa Catarina que contabilizou um aumento de 650% dos casos prováveis em 2024 isso de acordo com a divulgação da diretoria de vigilância epidemiológica a DIV repercutiu na comissão de saúde da Assembleia para o presidente da comissão de saúde deputado Neudir Sareta do PT a situação é alarmante Santa Catarina vai decretar a situação já decretou na verdade de emergência por causa da dengue já são mais de 17 mil casos prováveis da doença no estado e para o vice-presidente da comissão doutor Vicente Caro Preso do PSDB o parlamento tem campanhas ostensivas para esclarecer e conscientizar a população já o deputado Lucas Neves do Podemos destacou a importância de envolver a rede de ensino do estado também para conscientizar as crianças e falar dessa situação e o deputado Maurício Peixer também do PL destacou sobre essa importância do trabalho nas escolas inclusive como pai eu recebi hoje uma mensagem meu filho não estuda na rede pública mas acho que vale para todas as redes pública e privada que recebeu uma mensagem com orientações com os cuidados e o que a escola está fazendo para proteger as crianças da dengue em seu ambiente também ou seja extremamente importante que as escolas também se insiram nesse trabalho importante para que a gente possa diminuir consideravelmente os casos da dengue que está muito alto não só em Santa Catarina mas no Brasil e está preocupante mesmo Marcelo que todas as entidades todos os ambientes se envolvam nessa iniciativa de conseguir fazer com que a dengue diminua a sua atuação do estado e não seja não fique cada vez pior o mais preocupante disso Marcelo é que parece que a gente está longe de atingir o pico de casos a expectativa é que isso ocorra em março e é torcer para que o nosso sistema de saúde dê conta de eventuais consequências a gente a gente está observando problemas em alguns municípios em algumas regiões devido a alta demanda por pessoas que procuram os pronto-socorros ou os hospitais em função das sintomas da dengue a dengue só tem dois jeitos de controlar até pouco tempo atrás existia só um que era o combate ao mosquito recentemente a gente tem aí essa perspectiva da vacina embora ainda em pouca quantidade e também enfrentando questões culturais fortes a gente sabe que existe um movimento antivacina no país todo e infelizmente isso aí pode comprometer uma cobertura vacinal eficiente que venha a ser necessária a exemplo de outras doenças para colocar a doença sob controle então enquanto a gente não tem a situação da vacina resolvida até porque não é uma vacina para todo mundo talvez tenhamos aí no médio prazo com o Butantan já desenvolvendo uma vacina tem a questão do controle do mosquito que é o básico que é uma coisa que aí é individual cada um na sua casa no seu local de trabalho nos locais de frequência que frequenta observar se tem água parada se tiver virar o pote evitar que tenha vaso com água evitar calha entupida para não acumular água que esse ainda é o único jeito o jeito mais eficiente de controlar a questão da dengue aqui em Santa Catarina a dengue até agora está em uma situação mais alarmante mas se a gente for analisar o passado não era tanto como já é há alguns anos em regiões como Mato Grosso do Sul São Paulo Rio de Janeiro se você fizer uma busca na internet você vai ver aí epidemias de dengue no Rio em São Paulo há 10, 15, 20 anos atrás e ali o que acontece é o que está acontecendo hoje as pessoas veem uma explosão do número de casos aí todo mundo toma cuidado todo mundo cuida do seu quintal cuida do seu jardim cuida do vaso cuida da calha para evitar depois a situação controla todo mundo acha que passou relaxa e aí volta a acontecer tudo de novo a gente sabe como controlar infelizmente é uma questão que tem que ser permanente e não só quando você tem uma situação de epidemia uma situação de alta no número de casos como está acontecendo agora aqui no nosso estado verdade Denis eu posso dar dois exemplos aqui para mostrar o quanto o nosso processo ele é vítima e ele é resultado ao mesmo tempo de uma questão cultural muita gente tem em casa mas muita gente a grande maioria de todos nós tem algum lugar propício a se tornar um foco tem uma água parada em um pote alguma coisa que possa se tornar um foco e agora estudos mais recentes apontam que o foco pode surgir em um recipiente com água limpa que a água não precisa estar suja como historicamente a gente aprendeu que era água com algum elemento que levasse a uma propagação numa superfície não pura uma água mais pura também se torna dentro dessas mutações constantes desse arsenal biológico se torna cenário para isso e a gente vê isso num ambiente familiar num ambiente residencial num ambiente profissional e vê também até mesmo o poder público falhar nesse sentido vou dar um exemplo de uma obra aqui da região que está há mais de um ano parada e é uma duplicação de uma rodovia escavaram as margens da rodovia para fazer a pista secundária ali da duplicação isso aqui entre Cocal do Sul e Uruçanga aqui na região de Criciú e foi uma obra iniciada e que parou há mais de um ano e estão lá aqueles buracos enormes e são profundos são piscinas nas margens da rodovia cheias d'água nós temos aqui na mídia local mostrado isso com toda a frequência para dizer o seguinte olha estamos aí discutindo água parada foco de dengue e tal e está ali aquele bocado de água acumulado como um exemplo do que não fazer que infelizmente erramos todos nós falhamos todos nós enquanto sociedade não sabemos lidar com o controle tão simples de focos e estamos perdendo para um mosquito a vacina vai chegar cedo ou tarde porque o Brasil é pródigo nisso embora essa campanha atual contra vacinas mas o Brasil segue sendo craque nisso em questão de vacinas então confio nessa solução mas ainda assim senhores seguimos pecando no mais básico que é o início do problema verdade gente papo está muito bom mas chegou ao final da edição de hoje mas é claro que voltaremos a nos encontrar em outros programas quero agradecer a você Marcelo Espinosa um grande abraço até a próxima Denis Luciano também um grande abraço meus amigos até a próxima e a você o nosso muito obrigado pela sua audiência de sempre temos encontro todas as sextas e também com reprise aos finais de semana aqui no edição extra com a minha apresentação ou com os meus colegas também que dividem esse espaço comigo desejo um grande abraço a vocês e siga na programação da TVA a TV da Assembleia Legislativa até o próximo programa a TVA e e